Música Não demorou, foi pra um real Nosso polerico já tributou o peso Ele não sabe como alimentar nos nossos capitais Pisa de gás Na minha rua tá vendendo piça de reais Pisa de gás Pisa de gás Na minha rua tá vendendo piça de reais A minha rua tá vendendo piça de reais Pisa de gás Pisa de gás Na minha rua tá vendendo piça de reais Até meu tio pirandeiro também vende piça de... Meu irmão aqui ó Meu amigo Valdenô Fica com vocês aí Nova versão Fui Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Próximo dia Vamos lá.